Teve um acidente agora há pouco na região sul de Londrina que mobilizou o corpo de bombeiros e duas pessoas ficaram feridas. Os dois homens feridos estavam neste Fiat Palio que bateu contra um poste e caiu em um barranco após uma curva na rodovia João Alves da Rocha Loures. O motorista do carro, Carlos Silva Lindo, de 37 anos, e o passageiro, William Teixeira Pereira, de 20 anos, foram socorridos pelo SEAT e encaminhados ao hospital da Zona Sul. O Carlos teve vários ferimentos em face, em crânio, devido ao parabrisa e uma contusão em coxa, lá do direito, mas aparentemente está tudo bem com ele. E o outro rapaz teve uma lesão em mão, uma contusão e um edema também em olho direito, um pequeno corte, né? E apresentava um pouco de dor no pescoço, mas foi colocado o calar nele. O carro ficou bastante destruído depois de derrapar naquele espelho da água e bateu contra o poste, de lado. É muita sorte que essas vítimas não tenham tido ferimentos graves, né? Então, visto que ali, como você filmou ali, o poste bateu bem na porta traseira, onde não tinha ninguém, graças a Deus. Porque se pega na porta, no caso do passageiro, podia ter tido um óbito ali. Moradores reclamam da falta de sinalização e lombadas para reduzir o número de acidentes. Porque aqui precisava de um quebra-mola ali e outro aqui para ficar melhor. Porque aqui desce muito caminho de lixo, entendeu? Direto para lá e para cá. Dá para ver ali na rodovia que tem aquele espelho d'água por conta da chuva. Aquela água sempre se forma nessa situação de chuva? Toda vida. Se só chover, a água começa a correr, tanto que escorre aqui para dentro também. E aí fica muito perigoso para o motorista, né? É, geralmente se o cara estiver correndo um pouquinho, fica perigoso, né? Bota perigoso nisso, né? Bota perigoso. Duas vítimas, infelizmente, nesse acidente na região do sul da cidade.